O que é que eu vou e me ensinar pra mim? Pois eu tô no príncipe, faz assim Pois eu tô aprendendo e me enganando Tipo assim, e aí? Eu tenho como louca, não tem vez Tá ficando crazy, faz assim E é que aprende a seguir em mim Tipo assim, e aí? 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 Tchau, tchau.